A taxa de desemprego apresentou queda em 22 unidades da Federação no segundo trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior. A desocupação no país ficou em 9,3%. No trimestre anterior, o índice nacional estava em 11,1% e no mesmo trimestre do ano passado, o desemprego era de 14,2%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD Contínua. Trimestral, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O maior recuo no trimestre foi registrado no estado do Tocantins, com menos 3,8 pontos percentuais. Por estado, o maior índice de desemprego é o da Bahia, com 15,5%, seguido de Pernambuco, 13,6% e Sergipe, 12,7%. Os menores índices estão em Santa Catarina, com 3,9%, Mato Grosso, com 4,4% e Mato Grosso do Sul, 5,2%. Registraram estabilidade na taxa o Distrito Federal, Amapá, Ceará, Mato Grosso e Rondônia. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Lademir Filipim.